Uma célula que entra em meiose, a cromatina formou o cromossomo, os cromossomos pareiam e fazem cross-over. Depois, a carioteca rompe e eles não parem a mediana, é a metáfase 1. Em seguida, eles migram para os polos apostos, é a anáfase 1, duplicados. Vai acontecer o processo de citocinese com a telófase 1 aqui, ao mesmo tempo. A célula é haploide, ela tem a menor quantidade de cromossomos, somente 2 agora. E a prófase 2 vai se dar com o rompimento da carioteca, seguido da metáfase 2. E na anáfase 2, atenção, rompe cromossomo. No processo de telófase 2, a gente tem células filhas, cada uma com dois cromossomos. Há haploide, porque a célula mãe tinha quatro cromossomos. E quatro células diferentes, porque houve cross-over. Isso garante a variabilidade genética dos gametas. É por isso que você e seus irmãos, mesmo sendo filhos do mesmo pai e da mesma mãe, têm diversidade. Obrigado. O que é isso?